Nós vamos aprender na nossa cozinha, sabe o que? A fazer um panetone de liquidificador, delícia demais, feito aí pela nossa querida Laís Costa, que é a convidada de hoje. Tudo bom, Laís? Que prazer te conhecer, mulher. Tudo bom? Tudo bem. Olha, Laís, a gente fez até um enquete aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp do programa, falando o seguinte, você prefere aí o panetone de que forma? É o panetone com as frutas, né? Cristalizadas. Cristalizadas, é o panetone de chocolate, é o panetone de salgado, que hoje em dia, menina, já tem aí panetone de tudo quanto é sabor que você puder imaginar. De tudo quanto é sabor que você puder imaginar. Quais são os sabores que você faz? Eu faço o salgado, faço também o doce, que é o de gotas de chocolate, e o cristalizado. Olha aí. Mas a preferência é pelas gotas de chocolate. Os meus, pelo menos. Sim, as pessoas preferem. Preferem que chama o chocotone, que é com as gotas de chocolate. Que é o chocotone, olha aí. E qual é a diferença aí do seu panetone para os demais panetones? Que a gente observa que quando o panetone, ele é aquele panetone caseiro, ele tem um sabor diferenciado. Ele é muito mais gostoso do que o do supermercado, né? Sim, sim. Então fala aí um pouquinho desse diferencial. O meu panetone, na verdade, esse aqui de liquidificador, eu sempre faço, mas tem a fermentação dele que é diferente. Sim. Geralmente industrializado, a fermentação é diferente. Esse aqui é caseiro, é natural, então ele vai ficar mais fofinho, aquela massa mais... Você puxa, ela dá aquele fiozinho de corte, né? É derretendo na boca. Isso. É delícia. E o que a gente vai precisar, então, para essa nossa receita de panetone e de liquidificador? Olha só. A nossa produção já colocou aí os ingredientes na tela. Então separa logo aí e vai anotando, tá bom? Os ingredientes direitinho, ó. Três ovos, tá bom? Então, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de manteiga ou margarina, tá bom? 10 gramas de fermento biológico seco, 250 gramas de água morna, 5 gramas de essência de panetone, 500 gramas também aí de farinha de trigo, que você vai precisar aí separar, tá bom? 300 gramas de gotas de chocolate ou frutas cristalizadas. Então, para essa mesma receita aí, a gente pode, então, fazer a substituição, Laís. Pode. Aí você pode, é uma massa que rende 2 panetones de 500 gramas. Sim. Ou, como eu fiz, um panetone 2 de 250. Aí o que você vai fazer? Divide a massa ao meio e uma com cristalizada e a outra com gotas ou de salgado. Legal demais. A gente começa fazendo o quê? Colocando o quê aí na nossa tigela, na nossa travessa? A gente começa com ovos. Na verdade, é liquidificador. Olha aí, menino. E esquece o que eu falei. A culpa foi da apresentadora, viu? Coloca, então, no liquidificador. Ela é mais fácil por isso, porque você vai direto no liquidificador, né? Não precisa sovar a massa. Certo. A massa que já fica pronta assim. Então, aqui vai... Ovos, açúcar. Ah, então aquela trabalheira de ficar sovando a massa, você aí não vai ter, viu? Não tem. Aquela trabalheira ali, você esquece. Não esquece. Vai fazer outra coisa. Vai fazer o recheio, a manteiga. E antes que pergunte, também dá pra ser a margarina. Aí eu aconselho que você use a margarina 80% lipídios, que tá lá dizendo na descrição, né? Menina, eu vou dizer aqui uma coisa pra você, viu, que tá acompanhando o programa. Essa história da manteiga e da margarina é muito importante na receita. Hoje mesmo, viu, Laís? Compartilhar com a história minha. Eu tava fazendo um cookies pra minha filha levar pra escola e aí eu coloquei tanta margarina que o cookies não deu certo. Ele derreteu lá no forno e não funcionou. Então é importante essa questão da margarina. É importante. É importante. Porque é a questão da gordura. Se você pega uma mais baixa, ela não vai dar o que ele precisa de gordura. Então ele vai derreter tudo. Então tem que ser qual é o lipídio aí dessa margarina? 80% lipídio. Olha aí, 80% lipídio, viu? Tem essa informação aí na... Tem na margarina. Você pode procurar, que ela já tá dizendo aqui, bem do ladinho, né? Olha aqui, gente. Ó, isso aqui é 77%. Olha aí, 77 lipídios, né? E tem a 80%. Essa margarina e tem também a 80%. Então fica atento a essa dica, porque isso aqui, gente, faz todo o diferencial, viu? Todo o diferencial. Na hora aí de você fazer a receita. Pronto. Então vamos lá. Aqui a gente já foi com açúcar, manteiga e ovos. Aí a gente vai passar no liquidificador. Muito bem. Aumenta o som aí. Pronto, já, menina? Não, peraí. Ah, tem que dar aquela mexidinha no liquidificador. É, vou dar uma mexidinha aqui pra tirar, na verdade. Olha aí. E ele vai... A cremosidade desse panetone, a diferença dele, ele vai bastante água morna. Deixa eu botar 250 ml de água morna, pra ele ficar bem molinho. Muito bem. Olha, enquanto a gente tá aqui concluindo a nossa receita, você aí que está acompanhando a TV Antena 10 está aprendendo passo a passo pra fazer aí um panetone de liquidificador delicioso feito pela minha amiga aqui, a Laís. Laís, conta aí, você já bateu tudo aí no liquidificador? Aqui depois a gente acrescentou o fermento biológico seco, que tem que ser ele. Olha aí. A água morna, que é 250 ml de água, tá aí na receitinha. E a gente vem pra esse bolo. Isso aqui. E agora vamos acrescentar o sal e o trigo. Muito bem. E já tá pronta a nossa receita, praticamente, né? Mas já tá pronta, não acredito. Mas é rápido, né? É rápido e depois vai ser só o descanso. Aí você vai colocando aos poucos, certo? 500 gramas, viu, gente, de farinha de trigo. Isso, 500 gramas de farinha de trigo. Você vai mexendo e até dar o pontinho. Aí você precisa lá. Mas o que é esse ponto? Aí você tá aquela massinha mais lisa. Sim. Né? Mais homogênea. Ela fica molinha mesmo. Você pode dizer, não deu certo a receita, vai dar certo. Ela fica bem molinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá utilizando aí aquelas gotas de chocolate que elas não derretem quando vão ao forno, né? Isso. Ah, mas quem quiser fazer a opção pela barra de chocolate quebradinha, pode também? Também pode. Aí até ele dizer isso. Porque muitas pessoas não gostam porque a forneável não derrete bem. Ela fica um pouco mais durinha. E quem gosta bem mais molinho com chocolate, pode usar o chocolate, tá? Então tá aí. Você quebra a barra de chocolate todinha. E aí joga nessa massa aí do panetone, né? Que também fica super saboroso. E derrete, né? E derrete. Essa aí já não derrete. Ela derrete melhor a barra, né? Muito bem. Gente, é muito fácil fazer panetone. Vamos acrescentar uma essência de panetone. Aqui ela pede 5 gramas, mas já tem mais a base. Eu já boto direto, tá? Sim. Essa essência é de panetone. De panetone. A gente encontra onde? Nessas lojas de confeitaria, supermercado. Certo. Geralmente tem. Mas se você não tiver, você pode fazer a sua caseira com a baunilha tradicional e umas raspinhas de laranja. Muito bem. Fica muito perfumado. Ah, que legal, gente. Fica delicioso. Ó, é só isso aqui. E a gente vai... Olha aí. Eu acho que o diferencial do panetone também é essa questão do cheiro, né? Você falou aí do aroma do panetone. O que remete mais à tradição do panetone, esse cheirinho, né? É verdade. Olha aí, gente. Vai dar um aroma delicioso com a laranja, mas não vai ser o cheirinho do panetone ainda, né? Pra fazer aquele panetone trufado, o Laís, como é que faz? Aí você faz um recheio. Um recheio da sua preferência, chocolate ou branco, ninho, né? Que você pode fazer com uma, um pra um, uma lata de leite condensada e uma de creme de leite, levando ao fogo. Aqui você tem que ter um pouquinho do braço, né? Mas pode batedeira? Pode, se você tiver e quiser usar. Mas o ponto é esse, né? O ponto é esse, ó. Meio molinho mesmo. E aqui ela vai levar pra descansar por 40 minutos. Muito bem. E aí depois é só colocar na forma? Nas forminhas, que a gente usa as forminhas de papel ou na forma de alumínio, se você quiser também. Não pode, não tem problema nenhum. Aí fica aquele panetone ali, gente, delicioso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o que é que a Laís fez. A Laís utilizou essa ideia que eu achei muito bacana, viu, Laís? Mas o que é que acontece? A gente falou até no começo do programa, não sei se dá pra gente pegar aqui. Ó, o que é que acontece? Tem gente que não gosta da fruta cristalizada, do recheiro de fruta cristalizada. Muito. Então faz o panetone pequenininho, pra quem gosta, né? Sim, isso. E aí o grande, que é o chocotone, já é de preferência maior, né, das pessoas. Sim, sim. Faz o grande. E você pode rechear. Esse aqui, inclusive, tá recheado. Muito legal. Você recheou, então... Ah, com brigadeiro. Isso. Você tira o topinho e já tira, corta e recheia o interior dele. Ou você pode só colocar na manga de confeitar, fazer uns furos e colocar o recheio que também vai ficar maravilhoso. Então, pra fazer esse recheio, o panetone já deve estar pronto. Pronto. Assado. Frio, assado, só pra você rechear depois. Muito bem, Laís. Muito obrigada, viu? Adorei aí a dica. Muito obrigada. Enquanto a Laís termina aí de informar, que a gente vai comer aquele panetone bem quentinho, a gente aqui da nossa equipe da TV Antina 10.